Música Mano abrindo volta Mano abrindo volta Aqui Em segundo Em terceiro Em terceiro Música Dia 21 Em Migueirão Em setembro 28 e 29 Está todo mundo convidado Música Início da MX-15 Divemos todos os três, duas voltas para eles. Em seguida, o piloto de São Gabriel vai ser a terceira, o piloto de Xampairo. O piloto de São Gabriel vai ser a terceira, o piloto de Xampairo. O piloto de São Gabriel vai ser o piloto de Xampairo. O que é isso? Vamos lá!! Vai! Olha aqui o segundo carro! Um foi do Gottsch. E o objetivo é você! Siempre! Travessando a Honda MX-1! Vamos ver! Vai ter disputa! O Bravo! O Bravo! Quilho da Honda MX-1 O caracanho está ali, para ver se toda a futece no carro, chega no chão na pista. Foi para cima, meteu pela esquerda. Vai sair na frente, saiu na frente. E o caracanho está no fódio para o caracanho. O caracanho está no chão. É o segundo para dar uma atrapassagem. O caracanho está chegando no melho. Pronto, vem na parte técnica da pista. Foi para cima, pegadinha na bola, o caracanho está no chão. Não é forte, não é. Um segundo se quer o piloto. A AMX1 é muito rápida, se perder um segundo ali, a paz que o caracanho rola o carro é ali. O adversário também enche o motor. O mando está na sequência. O mando vai chegar já já na briga. O mando deu atrapalhado aqui nos piloto. Nós chegamos nos 13 minutos. 13 minutos de prova. É óbvio. 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 Não, não passou ainda. O mando está acompanhando o piloto ali. Cadê? É óbvio. 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 Primeiro 5 minutos. Número 11. O mando. O mando. O mando está aqui. É óbvio. Já está aí. É óbvio. Já está aí. É óbvio. É óbvio. Não pode. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Taca de uma volta na pista Taca de uma volta Na próxima é o outro Taca de uma volta Já passando também pelo motor Que é o terceiro motor Taca de uma volta Taca de uma volta